Uma coisa importante a lembrarmos e a reconhecer, por exemplo, é que essa paz, equilíbrio, é bonita a palavra, né? Mas o equilíbrio a gente só conhece quando já fomos aos extremos. Senão o equilíbrio apenas acaba sendo uma ideia, uma palavra, um ah, eu acho, mas se você não experimentou os extremos, você não vai saber o que é o equilíbrio e muito menos vai dar o valor ao equilíbrio, sabe? Porque isso é um valor que se dá. O que eu dizia é que, por exemplo, a paz em si, ela não é deste mundo. Uma pessoa não consegue estar em paz. A pessoa é a negação da paz. A paz é um estado além da pessoa. Então, ela é por isso que quando estamos em paz, quando eu desapareço, quando não estou ali participando. Porque a ideia que se tem da paz como humanos é você chegar numa praia e que seja deserta, por favor, que ninguém enche o meu saco. Que eu chegue lá, linda, aquela areia, que eu ponho meus pés, né? Que tem um guarda-sol, uma espreguiçadeira, né? Que eu chegue lá. Aí eu cheguei, sentei, encostei e é 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Algo já vai faltar. Ah, preciso tomar alguma coisa. Ah, não. E a foto? Alguém vai tirar a foto? Alguém pode falar que eu estou aqui? Alguém sabe que eu estou aqui na praia, gente? Não, ninguém sabe. Deixa eu mostrar para minhas amigas que eu estou na praia. Ah, ninguém curtiu. Tipo... Não, mas espera aí. Deixa eu fazer uma posição de meditação para saberem que eu estou meditando na praia. A melhor são as fotos das pessoas meditando. Oh, senhor. Então, que eu estou em paz sim. Entendeu? É. Então, essas são as ideias que se tem, sabe? Igual como você sabe, né? Aqui, muita gente fala para nós, nossa, que paz, né? Nesse lago. Não. Isso são como símbolos que podem apontar uma ideia do que seja. Mas a paz em si é uma coisa que transcende nosso entendimento. Além de nós. Ela nos pertence. Ela é o nosso estado natural. Ela é nosso. É o que nós somos mesmo quando nós somos uma pessoa. Esse é o ponto. Um pequeno detalhe. Você é a paz, você é a luz, você é o amor, você é a divindade suprema que é criada, assim, pelo amor de Deus. Sim, você é isso. Assim que você para de ser a pessoa. Porque a pessoa, com nome e identidade, nega tudo isso. Apenas isso. Então, o nosso trabalho aqui é ir olhando para esse falso eu que nós aprendemos a ser. Desaprender a ser, através do caminho de se esvaziar, de ficar em silêncio e pedir essa orientação. Quando eu me calo, a vida fala. Enquanto eu estou falando, oh, senhor, a vida fica esperando para que eu despeço, né? E ela fala no meu silêncio. É, é exatamente isso. No meu silêncio. Então, você fala, você falou, o ego fala mais alto, né? E o ego sempre grita. Ele grita. E, nesse sentido, é, e grita e muito rápido. É como a primeira, se você faz qualquer pergunta, uau, a primeira é o grito. Sempre é o ego. Então, por que? E o que acontece, né? Você falou nessa tentativa, né? O que a gente faz quando o ego tenta tirar a minha paz? É isso que Adam está trazendo, né? É importante isso, porque não existe, assim... A paz é minha, por direito de natureza. Mas eu não tenho a minha paz do meu personagem. Essa paz não existe. Então, para que essas tentativas, que, na verdade, essa tentativa, ela só é funcional pela identificação que eu tenho com esse sistema. Que é isso que Adam falou. Ou seja, enquanto pessoa, eu não estou em paz. Eu sou a negação da paz. Então, as tentativas são sempre tentativas de identificação, de me fazer sentir como um alguém. Então, esse estado de alguém, mim, eu, esse estado é um estado de não paz. Paz, fakes, felicidades, falsas, fantasiosas, alegrias. Mas não é a realidade. Então, o que fazemos constantemente é estar atento, disponível. E hoje vejo quão importante é a disciplina que a gente estava trazendo agora, a rotina. Que me faz ter esses mais instantes de, me sentindo a serviço do que interessa. Então, esses momentos de, como é, ficar cada vez mais atento a si mesmo, cada vez mais interessado em si mesmo. E, nesse interesse por mim mesmo, eu estou mais atento a essa relação interior que está acontecendo e a essa fonte de onde surgem esses pensamentos. Então, no momento em que eu me dei conta, nesse momento em que você se dá conta de que, uau, olha, olha aqui, tá? Esses pensamentos que estão vindo. Perturbação, ou pensamento de identificação, né? A quem eles estão se dirigindo? Ah, esse personagem, eu vou a isso. Então, nesse momento que eu me dou conta, eu paro. Eu tenho que parar. Me aquietar e pedir pela outra fonte, pela visão da verdade. É isso que a gente faz. Então, e esses momentos, eles vão, conforme a gente vai fazendo treinamento, né? Vai se dedicando a essa atenção, a essa disciplina, esses momentos vão sendo encurtados. É isso que acaba acontecendo. Cada vez você vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Aí, daqui a pouco, aquele pensamento, você, como o Adam costuma dizer, você nem tem esse momento de parar, de entregar, você só faz... Já nem tem mais esse movimento todo. Já não é necessário. Mas isso porque você foi praticando. Você foi treinando. Como os músculos. Se responsabilizou. Como os músculos. Exato. Né? Tô lá treinando, treinando. De repente, eu acordo, faço... Deixa eu fazer meu muque pra mostrar pra vocês. Faz o muque... Olha ele aí! Apareceu! Olha esse bíceps! Agora eu não preciso nem fazer assim direito, porque... Já aparece. Já aparece naturalmente. Não preciso. Entende? É só uma brincadeira, é uma relação. E é sempre isso que a gente tá trazendo o Shape of Gods. E a gente fala de novo da criança. É esse jogo, essa brincadeira, essa coisa divertida de utilizar esse veículo pra lembrar que nós somos a graça. E que ambas coisas, tanto o treinamento mental e o físico, elas requerem de uma fé. Porque quando você começa um treinamento mental, da mesma forma, você não está vendo nada. Você faz a sua prática e você não tem resultado algum nos primeiros dias. Você está mais perdida, fica chateada. Vamos supor que você vai meditar duas vezes no dia. Você se irrita, você não consegue. Ah, isso não funciona. Você vai pra academia dois dias, três dias, uma semana. Nossa, dói tudo. Que horror! Não tô vendo nada. Ai, subi na esteira. Ai, que horror! Tudo, ai... Tudo incomoda. Precisa de fé. É um ato de fé. Porque você não vai ver nada. Você tá fazendo algo, se esforçando, pagando e não vê nada. Meu Deus! Isso é um ato de fé. Você tem que confiar. E esse ato de fé, de novo, voltamos à criança que quer se divertir. E a criança que quer resmungar, né? Ali, porque é como, poxa, você tá aí, identificada com esse alguém. Sei lá, por 30, 20 anos. E aí, em um mês, você já tá exigindo. Peraí, eu tô pedindo a visão há um mês e essa visão não vem. Peraí, mas é pra quem que você tá fazendo isso de novo, né? É como se você estivesse fazendo isso pra alguma coisa. É pra você. Então, sabe? Aí a gente olha essa arrogância, né? Que é essa coisa mimada que a gente tem. Mas eu quero pra agora! Mas quem é esse? Né? Quem é esse arrogante que nem sabe? Porque esse sistema não faz a menor ideia do que é isso. Né? Então, é esse jogo. Aí a gente tá lidando com essa arrogância. E o que é a humildade mesmo, né? O que é se colocar aí como... Como eu costumo dizer que a humildade é honesta. E a honestidade é humilde. E a arrogância é isso que tenta maquiar, falsear pra poder ter razão de alguma coisa. E por outro lado, a honestidade é humilde. Ela tá entregue, tá rendida. E tá aí, querendo se divertir, né? Ela tem paciência também. Muita! Porque é necessário muita paciência consigo. Você vai olhar pra essa criança mal criada. E precisa você trazer de você essa paciência. E olhar e falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Porque não tem que nada. Na verdade, você não tem que nada. Lembrem que Chegou a Rúgota é uma lembrança de que, do jeito que você é agora, você já é perfeito. Só que isso não está claro em você. Concordamos nisso, né? Então, pra lembrar, eu me movo, eu entendo. Pode que, de uma vez, eu me lembre de tudo de mim. Suponhamos, né? Que, por obra e graça do Espírito Santo, você desperta agora. A sua mente desperta. Se dá conta de que eu sou um ser divino. Estou aqui, aparentemente. Estou aqui dentro de um corpo. Eu te garanto que amanhã você não iria comer as coisas que você comeu normalmente. As coisas iriam mudar. Porque o ser, o Espírito, vai dizer, não, filho, vamos comer aquilo, isso, não precisa daquilo lá, não. Vamos dormir assim. Vai simplificar tudo. Não seria isso? Porque agora a ocupação é outra. O propósito é outro agora. Já não estou buscando me satisfazer como um corpo. Porque estou plenamente satisfeito. Então, estarei apenas a serviço total da vida. E, em comunhão com ela, tudo me satisfaz. É. Quando esse brumo vai sendo mantido, né? Que é dessa única necessidade. Então, tudo se alinha. Tudo em volta vai se alinhando. E aí, mesmo que você caia, assim como você pode cair mentalmente, você pode cair de novo nos hábitos alimentares. O hábito de, ai, eu não fui, sei lá, dois dias dessa semana treinar. Quando você se dá conta do que você fez, uau, olha eu aí de novo me maltratando, deixando de lado meu interesse por mim mesmo. Então, nesse momento, ao invés de ficar se maltratando, se castigando, dizendo pra si mesmo, olha o que você fez. Então, comece de novo. Isso é tanto pra fisicamente o que nós estamos fazendo, né? De disciplina, de alimentação, de treino, de rotina. Quanto pra disciplina e treinamento mental. Por isso essa integração. Pra que a gente use a disciplina e a rotina daqui, dessa experiência física, em favor da nossa disciplina e treinamento mental. E que a gente tenha muita paciência com a gente mesmo, porque a gente cai. Você vai cair. Mas aí volta pro prumo. E continua. É isso aí. E quando você cair, nós estamos aqui pra te dar a mão, te levantar, dar uma nas nádegas e vamos em frente. E vamos em frente.